Ele diz o seguinte, se os trabalhadores pudessem dizer àqueles que estão lá levando as suas diferentes questões, ele diria, fale-me mais do que eu não sei e menos do que eu já sei. Não adianta ir lá para a classe trabalhadora e falar vocês sofrem com o capitalismo, vocês não... Não, você precisa explicar o porquê. E como disse alguém, sabendo das raízes o que fazer. E é um pouco isso que ali os pontos procuram exemplificar. Eu acho saudável o debate, agradeço a todos que fizeram seus comentários e espero, sinceramente, que todos aqueles que estão convencidos do trabalho de base, da recuperação disso, de potencializar isso, o façam. Olá, bem-vindos a mais um Café Bolchevique. Hoje, de uma maneira talvez diferente, porque será uma conversa a partir das reações que chegaram, vindas de um texto do blog da Boa Tempo, o último que foi publicado, em que eu chamei de A Esquerda Tenho o que Dizer. Diante de um certo debate que apareceu, na reflexão, depois do primeiro turno, em que busca-se respostas, porque o PT acabou perdendo vários dos seus redutos eleitorais e já algumas eleições têm recuado daquele seu patamar, abrindo espaço para o crescimento da direita, da extrema-direita, etc., como nós conhecemos. E existem várias respostas para isso. E uma delas acaba vindo de uma forma generalizante, que é a esquerda, no geral, eu sempre critiquei isso, o que é a esquerda? Não tem o que dizer para a periferia. Perdeu. Tem um bom texto, uma reflexão interessante do Safatri, que coloca questões pertinentes, mas isso acaba vazando para uma série de comentários ao gosto dessa instantaneidade das redes sociais. Todo mundo tem uma opinião para dizer e acaba formulando, muitas vezes, rapidamente, de forma mais aligerada, questões que são, como o próprio Safatri sabe, muito mais profundas, que precisam de uma reflexão muito maior. Nesse campo vem a ideia de que a gente perdeu o trabalho de base, temos que voltar ao trabalho de base, gente perdendo o sono, que desesperou-se por conta de que a esquerda não tem mais presença nas periferias, etc. Vamos lembrar que o Mano Brown, no segundo turno das eleições, do Haddad contra o Bolsonaro, naquela festa de vamos unir forças, todos nós lá se empenhando, o Mano Brown, no Rio de Janeiro, toca nessa ferida e fala olha, é preciso a gente pensar o que aconteceu. E ele vai tocar na ideia da falta do trabalho de base. Ora, eu quero comentar algumas coisas, tanto daquela diversidade de comentários que vieram na esteira do texto, como essa impressão que tem consolidado entre nós de que a esquerda, ainda caminhando nessa generalidade, distanciou-se do trabalho de base e é isso que provoca, e, portanto, aí vem a solução, voltemos ao trabalho de base. Então, quero refletir um pouco sobre isso. Mas, antes, voltemos a alguns comentários. Parece que um ponto que foi bastante incômodo foi o caros pobres, chamar os pobres de pobres. Isso gerou uma reação, que é isso, como se pobre fosse uma palavra ofensiva. Olha, os pobres. Veja, eu quero explicar isso, quem teve aula comigo, participou de atividades de educação popular, sabe que eu uso isso frequentemente e continuaria usando. É uma boa palavra, é uma palavra que é um conceito preciso, tanto na bibliografia, na literatura de esquerda, marxista, revolucionária, como aquilo que em torno dela se dá, utilizada largamente, é um objeto de estudo fundamental e é uma situação social bastante precisa. basta ver o clássico da Iasbeck sobre as classes subalternas, ver o belíssimo livro de serviço social e pobreza da Luana Siqueira, que você vai ter ali uma categoria muito precisa. E não tem nada de ofensivo nisso. E eu quero explicar aqui porquê, num debate fraterno, com os companheiros que ficaram tão irritados com isso. O conceito pobre tem a precisão de revelar o que outros termos escondem. A ideologia é fundamentalmente a intenção de esconder determinações, ocultar. Eu acho que não é o caso dos comentadores esclarecidos do blog da Boitempo, mas eu não gosto de palavras como empreendedor, para se referir a alguém numa periferia tentando sobreviver precariamente de um subtrabalho. Assim como eu não gosto do termo, que em outras circunstâncias pode ter algum sentido, de empoderamento, ou qualquer coisa que aplaste a situação real, colocando sobre ela camadas de compreensão que esconde a real situação. Por exemplo, como cidadão, consumidor, pessoas. Houve alguém que falou assim, nossa, não são pobres, são pessoas. Pessoas é um termo vago que indica todo e qualquer ser humano. O Elon Musk é uma pessoa, uma pessoa desprezível, mas é uma pessoa. cidadão, que é o que hoje acaba tendo... Não existe ricos e pobres, existem cidadãos. Lógico, essa é a própria ideia do ideário ideológico burguês, de ocultar as diferenças de classe em cima de termos que indicam essa unidade geral que esconde a diversidade que acaba se reproduzindo na sociedade. Somos todos cidadãos perante o Estado e somos pobres e ricos na sociedade. Nunca vi nenhum pobre ficar irritado ao ser chamado de pobre. E como você vai ver no próprio texto, porque tem uma outra coisa, as pessoas não leem o texto, elas leem só o título, então fica difícil de debater com elas. Mas assim, nós pobres, existem categorias de pobres e salários diferentes, mas existe algo que une a todos, que somos expropriados dos meios de produção e temos que vender a nossa força de trabalho. As camadas populares, aquelas que são expulsas para as periferias, para os bairros pobres, são aquelas muito mais expropriadas e que são obrigadas, na divisão social do trabalho, a vender a sua força de trabalho em condições muito mais precárias. aí é o grau de pobreza que a gente tem na sociedade brasileira. Mas dito isso, voltemos à questão. Falta trabalho de base. Falta trabalho de base. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer provocativamente que não faltam. Não faltou e não faltam. Eu acho isso um certo desrespeito a uma quantidade muito grande de militantes, alguns deles que ficaram indignados, inclusive, com o texto, que diariamente realizam trabalhos de base. Convivem, até porque a sua própria situação pessoal assim impõe, em situações que levam à necessidade de organizar as lutas imediatas, organizar a luta por moradia, organizar a resistência cultural, organizar. Isso eu tenho vários e vários camaradas que dedicam diária, cotidianamente, sua vida a isso que as pessoas abstratamente chamam de trabalho de base. Então, o trabalho de base é algo que está sempre presente. Existe hoje uma contradição que, entre outros, alguns camaradas têm apontado, que houve um distanciamento não da esquerda no geral abstrata, mas de uma força predominante no campo da esquerda que nasceu de um excelente trabalho de base no final dos anos 70, durante os anos 80, na resistência, no finalzinho da ditadura, trabalho de base que pega a CPT, que pega as comissões pastorais, as SEBs, os sindicatos, os movimentos populares, que foi uma geração extremamente voltada a isso, que se chama trabalho de base. Não quero lembrar aqui do excelente texto que a gente utilizava muitas vezes do Ranulfo sobre como fazer trabalho de base, etc. Do excelente trabalho de base que o MST se constitui enquanto movimento de luta pela reforma agrária no Brasil. E, portanto, você tem essa geração que agora entra em crise, é uma geração que nasceu e se desenvolveu num intenso trabalho de base. no intenso trabalho de base. Então, a pergunta é por que que isso que assim se iniciou e se desenvolveu e de onde vem grande parte da sua força, daquilo que projeta, inclusive, as suas expressões institucionais, porque que isso foi se transformando nesta situação de ruptura entre camadas populares, principalmente as mais pobres, eles são pobres, e esse segmento que se descolou dela para fazer outra coisa, para administrar um governo de conciliação de classes. Certo? Então, aí eu acho que tem aí, evidente, razões do Mano Brown, do Safatle, de outros, o próprio Frei Beto, ao sair do governo, fez uma crítica muito severa a isso, etc. Mas existe um certo fetiche, nós vivemos na época do fetiche, e um certo fetiche no trabalho de base. Então, assim, eles pararam de fazer trabalho de base, houve esse distanciamento, então vamos retomar. Primeiro, aí envolve alguns elementos que eu acho que o próprio debate e a reação ao debate nos permite conversar. Então, primeiro, não existe retorno ao trabalho de base. Aquele trabalho de base foi um trabalho de base feito nos anos 70, nos anos 80, e aonde foi feito não existe mais nem as pessoas nem a situação social. Existem as determinações mais profundas que não desapareceram. a desigualdade, a injustiça, a falta de acesso a serviços, a bens, etc. Isso permanece e permanece ainda mais agravado como sabemos. No entanto, veja bem, a situação mudou. Aquela geração vinha de uma conjuntura econômica, política, social, que produziu uma fusão dessas diferentes particularidades, quer dizer, da luta pela saúde, da luta pela educação, da luta por direitos mais elementares, a luta da mulher, a luta contra o racismo, isso se fundiu em torno de uma luta operária muito forte no final dos anos 70, que permitiu que isso produzisse uma geração de militantes que confluíram para um determinado desenho estratégico que foi aquilo que constituiu-se no democrático popular. Então, esse é um momento histórico muito preciso. Você não vai voltar agora para realizar as mesmas coisas que você fez nos anos 80 e vai dar o mesmo resultado. Essa é a primeira questão. para quem quer esse trabalho de base nessa excepção, precisa de uma máquina do tempo e nós não dispomos disso. Nós vivemos hoje uma dificuldade que é a fragmentação desse campo popular, que se forjou naquela época e que é a base de tudo que a gente viveu nesses últimos anos. Isso se fragmentou, foi derrotado, foi derrotado e essa derrota produziu essa fragmentação e essa fragmentação em grande medida gera descontentamentos, gera insatisfações que em grande parte acabaram por ser capturadas por um discurso antissistêmico da direita e da extrema direita. Até porque a esquerda foi a esquerda institucionalizada, aquela que optou por essa direção e consequentemente a implementou, acabou abandonando o discurso antissistêmico. E, portanto, você tem aí esse crescimento de ideologias reacionárias no campo. Um dos comentários falou assim, não adianta falar de socialismo para essas pessoas porque elas são conservadoras, elas gostam de pátria, Deus, família. É sim, porque o senso comum expressa elementos fragmentários da ideologia dominante. As camadas populares tinham um senso comum mais progressista nos anos 80 e esse senso comum foi se revertendo num senso comum conservador. Então, é verdade. Agora, aí entram outros elementos. O primeiro elemento que eu queria chamar a atenção é aquilo que gera um certo estranhamento que a pessoa fala assim, não, vamos voltar a fazer trabalho de base como se dependesse da vontade. Isso é uma coisa que nós chamamos de voluntarismo. Aquele cara que acha que o que falta para a Revolução Brasileira é ele. É um certo resquício de uma ideia iluminista, mal elaborada, lá dos templos da burguesia revolucionária, que acha que o que falta é ir lá e comunicar às pessoas que é preciso agir de forma diferente. Então, eu vou lá, vou fazer meu trabalho, vou convencer as pessoas e aí vai dar tudo certo porque o que falta é isso. Então, no fundo, é um voluntarismo. como um camarada que disse certa vez que não queria esperar fazer 50 anos para a Revolução acontecer, como se o calendário das mudanças revolucionárias se pautasse para o aniversário da figura. Não é assim, não é assim. As mudanças históricas obedecem a seu ritmo, as contradições amadurecem de formas diferentes. Então, são conjunturas que exigem mediações políticas distintas. Isso a gente pode pescar na história e descobrir várias coisas. Então, o trabalho de base não pode ser fetichizado. Falta trabalho de base, vamos fazer trabalho de base. Ora, primeiro, está cheio de gente fazendo trabalho de base. Pessoas muito comprometidas, muito bem-intencionadas, dotadas de uma vontade importante, uma ousadia saudável, mas, as dificuldades são de outra natureza. Elas não se alteram pela sua vontade que elas sejam diferentes. Então, o primeiro é isso. O segundo é que o trabalho, o chamado trabalho de base, é o que indica a organicidade de propostas políticas, que são propostas políticas que não podem ser de grupos fora da classe e para a classe. Aqueles que se irritam, lá vem o intelectual querer dizer o que a classe tem que fazer. É verdade, não existe a vanguarda revolucionária aqui, a classe lá, e a gente tentando mandar SMS para ela entender o que precisa ser feito. É verdade isso. Por isso, é preciso algo chamado organicidade. Organicidade é organizar as insatisfações, a vida real e cotidiana e dar forma política a elas, não dar no sentido de oferecer a elas, esse é o sentido que vocês não estão vendo, mas de viver conjuntamente uma experiência que seja, acima de tudo, educativa no sentido de apontar que as raízes mais profundas dessa sociedade é que estão determinando aquelas diversas situações de injustiça com que a gente se confronta. Daí o trabalho de organização, de lutas sociais, de formação política, que constitui no seu conjunto isso que materializa esse conceito de trabalho de base. Além do voluntarismo, tem outra coisa que se cristalizou na nossa conjuntura e que eu acho muito ruim. Tem gente que acha bom, eu acho ruim. Que essa ideia de que nada que venha de fora desses espaços é saudável. Então, é o famoso nós por nós. Então, quem luta naquele espaço não precisa de ninguém de fora para dizer como eles devem lutar. Ora, veja bem, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, evidentemente. São esses segmentos, são esses diferentes setores da classe trabalhadora que precisam se organizar, que precisam lutar, que precisam ser aqueles principais protagonistas de suas próprias lutas. Agora, por que não é necessário que haja uma conexão entre diferentes lutas? E mais ainda, por que não há a necessidade dessas diferentes lutas se apropriarem elas próprias de teorias, de compreensões do mundo que possam elucidar questões além desse cotidiano imediato? Eu não vejo por que isso possa ser ruim para essas próprias lutas. Isso só pode explicar para um velho preconceito, e é velho mesmo, desculpem aos jovens, mas é muito velho. A ideia de que a própria experiência dessas contradições leva à compreensão da sociedade e à possibilidade da sua superação. Então, a gente sai do voluntarismo de um lado para um espontaneísmo extremamente agudizado. Quer dizer, eu vou viver essas experiências e ao viver eu sei muito melhor do que qualquer um que venha de fora disso me explicar. Veja, a vivência é um poderoso instrumento de compreensão de consciência para cair no tema que eu há tanto tempo estudo. Evidente. Mas isso no processo de consciência exige num certo momento uma apropriação mais profunda e mais ampla. E a teoria ajuda nisso. Ela não atrapalha, ela não é algo que vá contra isso no lugar disso. Ela é um instrumento fundamental para compreender isso não no sentido pedagógico, no sentido de consciência mesmo, de revelar determinações não visíveis, de apontar para a necessidade da conexão dessas lutas particulares com um conjunto de outras lutas que fazem parte desse esforço de mudar a sociedade. Então, esse espontaneismo, essa ideia de uma autenticidade única dos sentimentos populares contrária a qualquer coisa que venha de fora priva esses segmentos e essas lutas de um conhecimento que é delas, que foi expropriado delas. A relação do acúmulo teórico, político, histórico da classe para esta classe que agora está em luta é essencial. Ela precisa se conectar com toda a sua história, que dela foi expropriada. Então, daí o esforço de educação popular. O esforço de educação popular tem isso. Ele não vai lá, perdão da palavra, cagar a regra, ele vai lá devolver uma história coletiva que foi expropriada desses sujeitos sociais que agora emergem. Isso é essencial, isso é muito importante. Não sei como dizer para vocês, mas é importante, faz falta. Se você quiser um exemplo de como faz falta, no início desse ciclo histórico que nós estamos vivendo, que acaba produzindo isso que muita gente está apontando como problema, começou com uma pretensão de que tudo iniciou-se em 79, com uma rejeição infantil do passado histórico da classe, como se fosse aquele que está criando história a partir do nada. e acabou tropeçando em coisas que nós, enquanto ser coletivo, já havíamos tropeçado. O PT, em grande medida, pelo menos essa é a minha tese, é a superação mal feita da trajetória do PCB anterior ao golpe de 64. É aquela pretensão infantil de que tudo está errado e que a gente vai começar a história a partir de agora e agora vai dar certo. e uma das premissas de que esse agora vai dar certo é que vai começar pela base e vai começar, não vai ser aquela vanguarda que vai trazer a esperança, que vai trazer o caminho, a verdade e a vida. Então, veja, quando você não conhece sua história, quando você não se apropria dessa dimensão teórica, histórica da nossa classe, das nossas lutas, você corre o risco de reproduzir erros. Quer dizer, se a gente continuar nessa linha, a gente vai realmente conseguir voltar ao início do século. As associações de socorro mútuo, as organizações sindicais, a COBE, aí a gente vai bater no limite dessa linha da ação direta. Quer dizer, eu acho que não é necessário refazer tudo isso novamente se nós formos capazes de apropriar criticamente a história do nosso passado e da nossa classe. A terceira dimensão que eu queria trazer aqui é a que está associada a essas, quer dizer, do voluntarismo, do espontaneismo, da ideia de que nós por nós não precisamos de nada além daqueles que estão naquela luta imediata, que vem claramente com o preconceito anti-acadêmico que só serve às classes dominantes. tem um aspecto que é o desconhecimento do que é trabalho de base. Muitas pessoas que viram o dedo e falam não há trabalho de base, quem é você para falar das classes populares, não há trabalho de base, alguns comentários, nunca pisou numa escola pública. Eu não gosto de ficar declarando currículo, mas quem me conhece sabe, mais de 40 anos fazendo educação popular em todo o Brasil, e não é só nas capitais, nos interiorizões, etc. Então, você acumula uma certa experiência do trabalho de base e que você pode ter o que falar. Essa cisão entre gerações não ajuda a classe, ajuda apenas aquela ideia do eterno recomeço. E quem eternamente recomeça, eternamente comete erros similares aos que já foram cometidos. Então, é fundamental que a gente baixe a bola e pense um pouco nas tarefas a serem feitas, naquilo que seria a nossa tarefa nessa conjuntura e nessas condições, e aí o buraco cabe todo mundo. Dois últimos elementos, muito rapidamente. Primeiro, que um dos argumentos é a esquerda está conversando, falando entre ela, ela só conversa entre ela. Quem dera, acho que uma das dificuldades é que a esquerda tem muita dificuldade em conversar entre ela. Não é verdade isso. A gente fala para nós mesmos. Tá, certo? Acho que isso tem aquele aspecto da conjuntura, da derrota, que expressa muito bem o poema do Brecht. Será que somos aqueles jogados para fora da corrente viva por ninguém compreendido e ninguém compreendendo? É bem descritivo da situação que nós estamos. No entanto, veja bem, era bom que a gente conversasse entre nós. Era muito, como é que eu posso dizer, produtivo que a gente pudesse conversar entre aquilo que se chama de esquerda e nos botar em acordo em alguns pontos. Porque isso não está acontecendo e isso é muito sério. Isso é muito sério. Veja, não para a esquerda. Também não tem nenhum problema em apontar o dedo, tocar na ferida das questões da esquerda. Faço isso constantemente. Mas não para a esquerda, mas é porque isso é uma expressão política de um momento de fragmentação e derrota da classe. Então, a esquerda podia se entender melhor. E para isso é bom que a gente converse, o Plininho faz um esforço cotidiano da boa conversa. Então, acho que é bom que a gente converse entre nós. A ideia que a esquerda fala para si mesma é que ela fala coisas que não interessam à classe trabalhadora. E aí que é o centro do que eu procurei provocar ali no texto do blog da Boitempo. É interessante, e eu queria finalizar chamando a atenção a isso, que as pessoas ficaram tão preocupadas com o termo pobre, com o currículo látis de quem estava falando, com antipatias, que não foram o resto do texto. E quanto ao resto do texto? A classe trabalhadora precisa saber o que é o capitalismo? Um dos comentadores lá ficou indignado. Como assim os pobres não têm a menor ideia do que é o capitalismo? Parte da esquerda institucional não tem. Para ir direto ao assunto, meu querido Lula não tem a menor ideia do que é o capitalismo. Ele pode dizer, assim como várias pessoas, que sofreram muito mais do que qualquer outra pessoa as mazelas do capitalismo, que é verdade, mas sofrer o capitalismo não o faz compreender o que é o capitalismo. E não compreendendo o que é o capitalismo cai nos cantos de sereia da conciliação de classe, achar que ao desenvolver o capitalismo vai diminuir a miséria quando na verdade faz crescer. O Lênin, numa das vezes que ele perde a paciência, o Lênin perde a paciência várias vezes, mas numa das vezes que ele perde a paciência, ele diz o seguinte, se os trabalhadores pudessem dizer àqueles que estão lá levando as suas diferentes questões, ele diria, fale-me mais do que eu não sei e menos do que eu já sei. não adianta ir lá para a classe trabalhadora e falar vocês sofrem com o capitalismo, vocês não têm. Não, você precisa explicar o porquê e, como disse alguém, sabendo das raízes o que fazer. E é um pouco isso que ali os pontos procuram exemplificar. eu acho saudável o debate, eu agradeço a todos que fizeram seus comentários e espero, sinceramente, que todos aqueles que estão convencidos do trabalho de base, da recuperação disso, de potencializar isso, o façam. Não vai ser feito por memes nem por participação em redes sociais, vai ser feito por trabalho real e é isso que muita gente abnegada está fazendo. Fez a vida inteira. Então, a gente pode começar respeitando essas pessoas que há tanto tempo estão construindo isso e, muitas vezes, na contracorrente. Porque, quando afirmavam certas coisas, as pessoas estavam muito mais preocupadas em desqualificar isso para legitimar uma linha que acabou levando ao ponto que nós estamos hoje. então, um bom abraço, um beijo para vocês e bom trabalho de base. Olá, eu sou Mauro Iasi e esse é o nosso Café Bolchevique da TV Boitempo. Todos os meses nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, da nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte, quem sabe você acorda. A gente se vê por aí.